Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário e vamos mais um vídeo da sequência espaço aberto espaço aberto para motoristas que são inscritos aqui no canal e gostaria de deixar algum relato, alguma história alguma experiência, como que está sendo para eles e o relato de hoje é do Fernando Henrique ele é um motorista de Minas Gerais, ele roda na região da Grande Belo Horizonte ali e vamos ver se ele está rodando, se ele não está, ele já me falou que ele é inscrito no canal há mais de um ano e vamos lá ouvir a opinião dele sobre esse momento que todos nós, brasileiros, mundialmente falando estamos passando e ele como motorista de aplicativo, o que ele tem feito nessa última semana vamos lá ouvir a opinião dele, galera Olá galera, meu nome é Fernando, sou aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves sou motorista de aplicativo há um ano e dez meses, na verdade e acompanho o Dário há mais ou menos um ano e meio, mais ou menos e tem me ajudado bastante e a partir do momento que ele colocou a possibilidade de se falar sobre esse momento que a gente está vivendo abriu essa oportunidade, rapidamente eu mandei um e-mail, ele já entrou em contato comigo e... esse que é meu menino já entrou em contato comigo para eu poder falar alguns pontos em relação a isso que está acontecendo como que está sendo minha rotina aqui e dizer o seguinte, bom, primeiro falando em relação a rodar segunda-feira, essa segunda-feira que começou essa semana, eu saí para rodar e senti uma queda muito grande na chamada muito tempo parado, não adianta chamar e na terça-feira eu já decidi parar porque aqui onde eu moro tem pessoas que estão na área de risco, no grupo de risco e eu não queria correr o risco de contágio aí fora e trazer isso para dentro da minha família eu sou casado, tenho dois filhos, eles não têm nenhum problema de saúde, não estou na área de risco mas mesmo assim eu decidi parar, porque eu achei assim, quando foi na quarta, na quinta-feira houve dois casos aqui em BH de motoristas que desapareceram ou foi sequestrado, nem até agora nada e eu julguei que isso deveria ser um pouco por causa de estar muito tempo parado na rua e aí a pessoa perde o seu critério de aceitar as corridas mas aceitar qualquer corrida através das táticas que o Dara já falou no canal hoje eu tenho um filtro muito maior, eu conheço a minha região, conheço a minha cidade por inteiro e tem lugares que eu sei que realmente é perigoso de ir e por mais que tivesse demanda, tanto é que aqui você liga o aplicativo nessas áreas de risco todo esse tempo continua com dinâmico, aqui onde eu moro, que não é um lugar muito assim tranquilo poucos motoristas gostam de rodar aqui, você liga o aplicativo e está dinâmico porque aqui fica dinâmico o tempo todo, não importa e aí eu decidi parar devido a isso, por causa que eu achei que seria mais perigoso até em relação a primeira questão do contágio seria a questão da segurança e depois como a gente está vendo aí, vem todas as restrições, aqui em BH está tudo parado na minha cidade decretou também está tudo parado e eu decidi não rodar, desde terça-feira já não vem rodando o segundo ponto que eu queria colocar era em relação ao decreto do presidente eu acho que esse decreto veio apenas para organizar uma bagunça que estava acontecendo governadores fazendo coisas além da sua alçada e colocando todo mundo em confusão fechando aeroportos e tudo mais o que o presidente fez foi falar o que não deveria parar e também o que poderia optar em não parar por exemplo, ele coloca lá questões essenciais, supermercado as grandes redes de supermercado não vão parar mas o mercadinho da esquina que vende pouco se esse cara optar em parar, o governo não vai proibir ele de parar não vai obrigar ele a rodar, a ficar aberto da mesma maneira nós motoristas esse decreto não veio para poder obrigar a gente a rodar ele veio para normalizar aquilo que pode ou não e para que nos dê a opção de realmente ter a tranquilidade de estar rodando sem estar infringindo a lei e o terceiro ponto que eu queria colocar aqui era em relação às dívidas olha, eu já tive comércio, já quebrei já fiquei desesperado por causa de dívida realmente a gente perde o eixo emocional isso afeta a relação com a família e tudo mais mas eu percebo que os governantes estão atentos a isso linhas de crédito vão ser lançadas eu tenho uma amiga que trabalha com empréstimo ela falou que já enviaram para ela opções de novos empréstimos vai acontecer e também a minha operadora de cartão já liguei para ela, comecei e eles vão sim adiar tarifas bancos vão adiar pagamentos por que eu queria dizer isso? para que as pessoas não perdessem o seu controle emocional não entrassem em pânico nesse momento porque dívida é um negócio sim que mexe muito com a gente mas mais do que isso é você deixar a ansiedade tomar conta o desespero, o medo, o que vai fazer muita calma em tomar decisão você que tem carro alugado você que tem carro financiado muita calma para que você não venha jogar fora o seu meio de trabalho estamos parados, estamos sem trabalho eu tenho quase uma semana que não boto um centavo dentro de casa e a gente precisa de comer a gente compra as coisas eu também tenho dívida entendeu? então muita calma e a gente vai passar por essa ter certeza e no momento certo as coisas vai se ajustar muita calma eu queria te agradecer Dário por essa oportunidade e vamos embora o andar galera esse aí foi o relato do Fernando Henrique obrigado Fernando Henrique por ter gravado esse vídeo por ter disponibilizado seu tempo para fazer isso com um tópico que ele tocou bem interessante que tem muita gente deixando esses comentários muitos inscritos muito motorista com essa dúvida com relação a prestação de carro que tu viu o que ele fez e que teve sucesso com isso ligar para a financeira tentar renegociar adiar pelo menos 60 dias duas parcelas só para frente para poder pagar 100 juros com relação ao cartão de crédito também isso aí já foi um toque que ele deu obrigado por essa ajuda aí para estar dando ajuda para mim não estou dando para ajuda para todo mundo que assiste o canal e é isso galera quem quer fazer algum vídeo com relação como está fazendo essa semana como que está se posicionando nesses próximos dias que cada vez vai ficar mais crítico é só entrar em contato através do e-mail que está aparecendo aí na tela carboxibrasil arroba gmail.com que eu vou estar entrando em contato a gente bate um um papo e grava um vídeo que eu faço é isso aí quem está gostando do canal se inscreva quem gostou desse vídeo dá um like quem não quer perder nenhum vídeo assim que se inscrever ativa o sininho da notificação é isso aí estamos juntos e para quem vamos bora rodar para quem está na pista né galera e para quem está